Pode vir! Ah é, tem mesmo! Espera aí que eu vou gravar até a Pinguela Ah, para agora! Vai lá, vai lá, vai lá! Aí viu? Carião ali, show, 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 show! Show! Vai lá, Diva! Olha! Ih, soltou! Soltou o pedal na hora! Soltou o pedal na hora! Show, show, show! Fica top! Vai lá, Bruno! Vai lá, Bruno! Vai lá! Vai lá, Bruno! Vai lá! Vai lá, Bruno! Vai lá, Bruno! Eu já passei aqui pedalando, mas... Joga marcha leve, hein, Bruno! Vai lá, Bruno! O que é isso? É... Bambu? É um baú, Bruno! Oh, doido! Vai lá, Bruno! Vai lá, Bruno! Cuidado, aí você vai atrapalhar o Bruno! Não, mas ele tá... Tá lá em cima mesmo! Cuidado travar a sapatilha! Oh, doido! Tá lá em cima mesmo! Ah! Agora tirou onda! Fechou! Ó, Bruno! Boa! Boa! Fechou! Boa! Fechou! Boa! Certo! mopazas lotvas. Calamze! 方面. No trabalho.